Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite para a sequência do programa Oferecimento especial do Guaraná Antártica, o sabor do Brasil O sabor presente nos melhores momentos da nossa vida, Guaraná Antártica Distribuído no Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev E olha, eu tenho o prazer de bater um papo com um colega, um jornalista competente Embora jovem, apenas 28 anos, o catarinense Gabriel Rota, ex-redator-chefe do Gazeta e Manchete E agora o líder do programa Gazeta Esportiva, é a TV Gazeta Voltando ao filão, voltando ao tema do esporte na nossa região Você sabe, você que conhece a história da TV Gazeta sabe Na década de 90, o Gazeta Esportiva marcou história na televisão acriana E agora, com o crescimento do esporte na Rede Record Já temos aí, Olimpíadas de Londres 2012, os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 14 de outubro de 2011, aqui na Record Além do Campeonato Brasileiro A Record negocia com os clubes a possibilidade de transmitir o Campeonato Brasileiro também E a TV Gazeta não poderia ficar de fora desse momento tão importante do esporte na Rede Record E claro, aqui na TV Gazeta Gabriel, muito boa noite Boa noite, Alain Tudo bem? Prazer estar aqui no Gazeta Entrevista Prazer é nosso ter você aqui com a gente Tá podendo falar desse nosso novo projeto, o Gazeta Esportiva, que estreia neste sábado ao meio-dia Começa amanhã Amanhã, já tá tudo pronto pro primeiro programa, matérias editadas, só aguardando a estreia O que o público pode esperar do Gazeta Esportiva, Gabriel? O Gazeta Esportiva é um programa, como você já falou, um programa que existiu na TV Gazeta na década de 90 E agora nós mantemos o nome, mas estamos reinventando o programa Trazendo o programa com reportagens exclusivas Como é um programa semanal, pode ter matérias mais trabalhadas E também com convidados Então é um misto de externas, reportagens nas ruas E também os convidados no estúdio, especialistas, jogadores, técnicos Vamos trazer todo mundo pra falar de esporte, todo tipo de esporte Desde o futebol até o truco Vamos falar de tudo no Gazeta Esportiva, com certeza Nós temos imagens de algumas reportagens do Gazeta Esportiva Pedi a produção, coloque no ar agora Pra quem tá em casa ter um gostinho do programa novo Põe no ar, produção Vamos dar um meio dia, bate-papo e um bate-bola descontraído Formado por apaixonados pelo esporte São torcedores, jogadores, especialistas e lógico, os comentaristas do dia a dia No apito desse divertido encontro, Gabriel Rota Comanda as reportagens exclusivas do novo programa de esportes da TV Gazeta Futebol, ciclismo, esportes radicais, entrevistas e muito mais Gazeta Esportiva Estreia neste sábado ao meio dia Até quem não vive esporte de verdade Vai se apaixonar Muito bem, tá aí a vinheta do Gazeta Esportiva Com muitas novidades, Gabriel Tô vendo ali esportes radicais Você tava me contando aqui, enquanto isso Vai ter até a Olimpíada Rural, Gabriel Olimpíada Rural é uma matéria muito bacana Pro nosso próximo programa, pro segundo programa Essa matéria Que é valorizando o mesmo homem do campo Vai acontecer pela primeira vez em Brasília Na metade do ano Mas antes disso vai ocorrer uma seletiva aqui no Acre Com produtores rurais São produtores rurais sindicalizados Só que poderão participar Então não é nada pra atleta profissional É também um pouco do lado amador Do lado de inclusão social do homem do campo E a gente tá produzindo material sobre isso Material muito bacana Que é essa ideia também do Gazeta Esportiva Não é só trabalhar com atleta profissional Com esporte de alto rendimento Também com esporte amador Com o cara que joga uma pelada no final de semana Porque esporte é saúde, é educação também Acho que não tem só esse lado profissional E pra quem é fã do futebol O Gazeta Esportiva vai acompanhar Tudo da rodada do Campeonato Acriano Da Série C E também da Série D, né Gabriel? Com certeza Agora começando com o Campeonato Acriano Que iniciou no final de semana passado Nós vamos estar acompanhando Rodada a rodada Esse primeiro programa já traz um resumo Da primeira rodada? Já, já traz um resumo da primeira rodada Já que aconteceu apenas um jogo Devido a problemas com os laudos de vistoria Dos estádios Mas já tem um resumo dessa primeira rodada Nós vamos contar toda essa história O que aconteceu dessa lambança Nesse início de campeonato aí, né? É bom pro público entender também Poxa, porque só teve Nauas e Rio Branco lá em Cruzeiro do Sul Muitos torcedores no sábado Foram ao estádio Florestan Nós conversamos com alguns lá Amanhã O nosso telespectador terá a oportunidade de assistir Foram ao estádio achando que haveria o jogo E tal Acabou não acontecendo Mas a princípio é o Campeonato Estadual Depois vem Série C Muito futebol Mas não só futebol Entre as reportagens especiais Tem uma com o nosso campeão sul-americano De Kung Fu Vuxu A Jefferson Que o Gazeta Esportiva Cedeu o equipamento E ele está fazendo um verdadeiro diário de viagem Ele está em São Paulo Se preparando para o torneio sul-americano Se não me engano E para o Mundial E conta essa história pra gente, Gabriel É Nosso diretor está até pensando já em contratá-lo Para ser repórter da TV Gazeta Se saiu bem o adiante, ele é muito bom Ele é muito bom Ele é um campeão conhecido já aqui no Acre Lutador de Kung Fu E ele está treinando com a seleção brasileira em Campinas E vai Todo mês ele vai a Campinas fazer esse treinamento E aí ele levou o nosso equipamento E virou o vídeo repórter do Gazeta Esportiva Que bacana isso Fez todo esse trabalho E quem assistiu o Gazeta Esportiva vai poder ver Não nesse final de semana, no próximo Essa matéria também já está no segundo programa Gabriel sempre é competente no que ele faz Teve um fato marcante A descoberta de um craque De um jogador profissional Dos times da primeira divisão do Haiti Um dos refugiados aqui no Acre É isso mesmo, Gabriel? Não é nem tanto talvez pela qualidade do jogador Porque o futebol haitiano não tem Uma grande repercussão mundial Não é tão conhecido Um futebol modesto Mas acho que por toda essa história Pelo fato dos haitianos estarem se refugiando Entrando no Brasil pelo Acre E você encontrar lá um cara sonhador Que veio para o Brasil Agora está no país do futebol E está tendo uma chance de mudar a vida dela Não, ele já está em Brasília Ah, foi levado por empresários para Brasília E a história de vida dele também A esposa está no Haiti Grávida de três meses Então também tem esse lado E é uma chance dele aí Começar uma vida nova Brilhar no futebol Ele sonha em jogar ao lado do Ronaldinho Gaúcho Isso talvez é É, mas é difícil A função vai depender dele, né? Se ele conseguir pelo menos sobreviver do futebol E manter sua família Acho que já é uma grande vitória para ele Que vem do país sofrido Mas me conta, Gabriel Como é que surgiu a ideia de trazer de volta o Gazeta Esportiva? É uma ideia que já vem sendo trabalhada há muito tempo Com o Raimundo Martins E com o próprio Roberto Moura Porque nós estamos entrando em uma década Muito importante para o esporte A Record já entrou de cabeça nisso Desde o ano passado vem transmitindo Transmitiu os Jogos Olímpicos de inverno Esse ano tem o Pan de Guadalajara Agora em outubro Tem a Olimpíada de Londres Eventos com exclusividade E a TV Gazeta Rio 2016 na Record Rio 2016 É a década do esporte Tem Copa do Mundo no Brasil Tem Olimpíadas no Brasil E isso estava faltando na TV Gazeta Teve na década de 90 E ficou esse buraco na nossa grade de programação E acho que esse é o momento ideal De nós estarmos participando Entrar e mostrar um pouco do esporte no Acre Temos a oportunidade de mostrar para fora Através da internet Do site a gazeta.net Da própria parceria com a Rede Record Tem o Esporte Fantástico Nós já cedemos alguns materiais para o Esporte Fantástico Material que foi produzido aqui com a professora Cláudia Malheiros A primeira técnica do Brasil Mulher Então existe essa parceria Que é também divulgar o esporte acreano E para o próprio acreano conhecer o que tem de bom aqui Que nós temos atletas bons E acaba estimulando aqueles que querem fazer esporte Ou começar uma carreira de alto rendimento A realizar o sonho Não deixa de estimular É uma excelente ideia retomar o Gazeta Esportiva Você tem como colaboradores na equipe Rutenberg e Crispim Rutenberg e Crispim Na edição de imagem de João Tumentel Nosso cinegrafista Luiz Cordeiro O Bruno de Auxiliar Raimundo Martins Uma equipe boa Pessoal da produção Pessoal que trabalha com você também Já é um pessoal Nossa equipe de feras da TV Gazeta Pessoal carimbado Então Gabriel faz o convite para este sábado Para o nosso público Tão carinhoso Tão cativo da TV Gazeta Faz o convite para o Gazeta Esportiva Acho que era o que estava faltando na TV Gazeta Tem o jornalismo de qualidade Tem entretenimento de qualidade Programa rural Programa de entrevistas de qualidade E agora chegou a hora do esporte A vez do esporte também Então amanhã ao meio dia Você tem encontro marcado Ciclismo MMA E muito futebol Matérias especiais E matérias exclusivas também No Gazeta Esportiva Você não pode perder amanhã ao meio dia Com a qualidade E o profissionalismo Da TV Gazeta Gabriel muito obrigado Pela entrevista Você é a marca registrada É isso aí Parabéns pelo projeto Parabéns a toda a equipe Sucesso para o Gazeta Esportiva Obrigado pela oportunidade De poder estar aqui no seu programa de audiência Estar divulgando o nosso trabalho Espero contar com a sua audiência também Que eu sei que você pratica Você ainda vai fazer uma matéria comigo rapaz Com certeza Vai fazer uma matéria Da minha grande categoria esportiva Com a sua audiência Espero que você nos assista amanhã E você também Telespectador do Gazeta Entrevista Com certeza vai gostar do programa Você vai ver o melhor levantador de garfo Do Acre Sou eu rapaz Uma picanha na frente Com a farofinha É uma beleza Já tem esporte físico É um esporte Vira esporte Obrigado Gabriel Obrigado você Pra vocês de casa Muito obrigado pela audiência e o carinho Um beijo imenso a todos Fiquem com Deus no coração E tenha um ótimo final de semana Música 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 Música